Olá amantes da 7 Marte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje vocês vão ver as novas informações do live action de Branca de Neve da Disney e também vocês vão ver também a polêmica que rolou. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. O live action de Branca de Neve ganhou um teaser exclusivo durante a D23 e teve sua estreia marcada para o ano de 2024, ainda sem uma data específica revelada pela Disney. A prévia mostra a rainha má de Gal Gadot, poderosa, vestida de preto e falando com um espelho, com apenas seu rosto aparecendo na cena. Ela pergunta ao espelho se há alguém mais bela que ela. A prévia então corta para a Branca de Neve, interpretada por Rachel Zellinger, sozinha entrando na casa dos sete anões, sem revelar seu rosto. Na cena seguinte, a jovem cai e solta uma maçã de suas mãos, escorrega em câmera lenta, enquanto ela cai no sono. Baseada no conto de fadas dos irmãos Green, a animação A Branca de Neve e os sete anões foi lançada em 1937 nos Estados Unidos e 1938 aqui no Brasil. Foi um filme de animação inaugural da Disney e se tornou um grande sucesso para o estúdio. Mark Webb, de O Espetacular Homem-Aranha, vai dirigir a nova adaptação do clássico de Walt Disney. Além dele, a dupla por trás de La La Land e o rei do show, Benji Pesek e Just Poe vai escrever as novas músicas para a produção. É inegável que a Disney conquistou o mundo inteiro com suas animações e uma das tendências que o estúdio criou continua alimentando são os live actions. Entre os próximos projetos está a Branca de Neve e os sete anões com Rachel Zellinger como a protagonista e Gal Gadot como a Rainha Má. Desde o início, o que mais vem gerando comentários e críticas é o modo com a casa do Mickey planeja apresentar. Os anões a princípio seriam substituídos por criaturas mágicas, mas a polêmica ganhou mais um capítulo no fim de semana que passou. Para evitar a perpetuação de estereótipos do longa animado original, a Disney informou através de um comunicado oficial que o live action da Branca de Neve em desenvolvimento pelo estúdio há alguns anos não terá os clássicos sete anões. Disse, estamos adotando uma abordagem diferente com esses sete personagens e consultando membros da comunidade de nanismo, declarou a empresa para The Wrap. O pronunciamento após as duras críticas feitas pelo ator Peter Gingley sobre o filme registradas e divulgadas no podcast What If? e disse, sem querer ofender ninguém, eu fiquei um pouco surpreso quando eles pronunciaram que estavam dando um papel de Branca de Neve para uma atriz latina, mas ao mesmo tempo seguem contando a história da Branca de Neve e os sete anões. De acordo com a Disney, os anões do filme serão substituídos por sete criaturas mágicas e não foram especificadas. Peter possui uma condição de nanismo chamada acondroplasia. Considerada a mais comum, ele exerce a profissão de ator desde a década de 1990, sendo Tyrion Lannister, da série Game of Thrones. Seu papel mais popular, dirigido por Mark Webb, o live-action terá Rachel Zellinger, o papel da Princesa Branca de Neve, Gal Gadot com uma rainha má e Andrew Burnap, um papel ainda desconhecido. A produção do longa-metragem teve início neste ano e a previsão de estreia dos cinemas é para 2023. Durante a Fan Expo Denver, o eventual anual que acontece na capital do estado americano do Colorado, o ator Martin Kleba não só revelou seu envolvimento no projeto, como também seu papel. Acabei de filmar Branca de Neve e vai sair no final do ano que vem. E, claro, eu interpreto o zangado, disse ele, segurando uma pelúcia do personagem. Kleba, que tem um tipo de nanismo chamado displasia acromecrica, ficou mais conhecido por Viver Marte, na franquia de Piratas do Caribe, quase dois anos atrás. Surgiram os primeiros boatos de que ele teria uma participação importante do remake, pois agora está mais do que certo. O único problema é de que ele talvez não pudesse ter contado a novidade tão cedo, já que a Disney não havia confirmado nada. Em janeiro deste ano, Peter Ginkley, intérprete de Trillium Lannister em Game of Thrones, detonou o live action e classificou o estúdio como hipócrita por reflamar uma história sobre os sete anões vivendo juntos em uma caverna. Vale lembrar que ele também tem uma forma de nanismo, denominada acondroplasia. Com a repercussão da fala de Jim Clayton, a Disney informou que faria mudanças necessárias para evitar uma abordagem retrógrada. Os anões dariam lugar, portanto, a seres encantados produzidos por computação gráfica, e os atores iriam apenas dublar os personagens, o que parece ter caído por uma terra com o anúncio de Kleba, que vai encarnar o zangado. Dirigido por Mark Webb, de Espetacular Homem-Aranha, com a produção de Mark Platt de La La Land cantando estações, Branca de Neve e os sete anões segue em produção no Reino Unido, além de Zegler e Gadot. A Disney escalou Andrew Burnett para o papel principal masculino, que vai ser diferente do príncipe e do caçador. A trilha sonora também vai ganhar uma repaginada. Mandy Pescec e Justin Paul, a dupla vencedora do Oscar e do Tony por La La Land cantando estações, está encarregada de compor músicas inéditas para o filme. Detalhes sobre a trama não foram divulgados. Apesar de Gadot já ter conhecido que a refilmagem seria diferente do desenho animado, de 1937, o primeiro da casa do Mickey, o sucesso estrondoso da época. A obra revolucionou a indústria do entretenimento e, inclusive, levou um Oscar honorário por seu pioneirismo. Neste ano de 2022, Branca de Neve e os sete anões completa 85 anos. Branca de Neve e os sete anões é um dos destaques na D23 e ganhou um teaser que mostra Gal Gadot como a Rainha Amar e Rachel Zellinger como a princesa titular do filme. A prévia também mostra os figurinos das atrizes, o espelho e a maçã caindo, três grandes símbolos memoráveis do conto de fadas original. Indo de encontro de todas as críticas às construções das princesas consideradas machistas e ultrapassadas, as telinhas ganharam uma cinderela feminista no live action com Camila e a recebê-lo para o Amazon Prime Video. Agora, Branca de Neve também pode ter uma abordagem semelhante e mais moderna do que os contos originais. No painel do filme, Rachel Zellinger disse que Branca de Neve encontrará sua própria voz para se tornar uma líder de verdade. Gal Gadot também falou sobre a sua personagem e disse que este papel é mais diferente que ela já fez. De acordo com a atriz de Mulher Maravilha, foi divertido mostrar no papel e a imersão foi tão grande que perguntaram se o seu assistente foi maltratado em algum momento para termos de noção do quão é convincente que ela está no filme. Além de Rachel Zellinger, Gal Gadot, o live action de Branca de Neve tem elenco formado por Andrew Wurnepp, Gabriela Garcia e George Manning Joseph com a direção de Mark Webb. O longa está previsto para estrear em 2023. Branca de Neve ainda não tem previsão de estreia. E pessoal, e é só isso. Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações e botar verbo de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E também pessoal, esse vídeo deu um enorme trabalho para ser feito. Eu tive que pesquisar sobre o filme, pesquisar as entrevistas para poder fazer esse vídeo. E pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau!